O Lar da Criança Andradense atende atualmente 120 crianças de 3 a 7 anos, oferecendo a elas atividades pedagógicas, de lazer e também atendimento às necessidades básicas do dia a dia, como as refeições. Os eventos beneficentes realizados ao longo do ano são importantes para ajudar com os custos da sua manutenção. O próximo será a Cavalgada, marcada para acontecer no domingo, dia 10 de dezembro. A Cavalgada já é um evento de cultura aqui do Lar da Criança e este ano a gente vai estar realizando a 11ª Cavalgada. A gente já tem os ingressos da Cavalgada aqui no Lar da Criança, que é do almoço no valor de 40 reais. E o cardápio do almoço vai ser arroz com suan, tutu de feijão e salada. Podem estar vindo aqui no Lar da Criança, retirar aqui mesmo o ingresso, ou até mesmo estar ligando para mais informações no 37312722. Os recursos arrecadados, eles são para manter os custeios aqui do Lar da Criança, a limpeza, alimentação. Total de gasto que a gente tem aqui, a gente consegue manter através dos recursos dos eventos. Se você gosta de um passeio a cavalo, contato com a natureza e um bom bate-papo com os amigos, a Cavalgada do Lar da Criança é uma ótima opção. Anote aí na sua agenda. Cavaleiros vão estar saindo do Casa Verde 2 a partir das 10 horas da manhã, dando sentido diretamente ao sítio do Celinho Teixeira, no bairro dos Cocais, direção ao bairro do Óleo. Não vai estar dando a volta no sítio do Boa Esperança esse ano, então este ano vai ser um trajeto menor. No local da Cavalgada, lá no sítio do Celinho Teixeira, não será autorizada a entrada de bebidas alcoólicas, nenhum tipo de bebida, também o som automotivo também não vai poder. No local a gente vai ter a música ao vivo com o César Mineiro e Samba Mori, e também vamos ter o Espaço Kids, corpinho e brinquedos. O almoço será servido a partir do meio-dia, lá mesmo no sítio do Celinho Teixeira. Todas as informações sobre a 11ª edição da Cavalgada podem ser obtidas no Lar da Criança Andradense, que fica localizado na rua Tiradentes, 405, no bairro Alto Alegre. O telefone de contato é o 3731 2722. Convido toda a população a estar participando com a gente desse evento, prestigiando essa festa, passando um domingo diferente, com uma comida gostosa, e ajudando o Lar da Criança.